Foi inaugurada em panorama as novas instalações da oficina Bob Motos. O dia foi de confraternização. Sorteio de brindes e promoções. Aqui você terá um tratamento VIP, informatizado e humano. Agora com muito mais espaço e sofisticação, o atendimento é de primeiro mundo. Na prateleira, tudo aquilo que você precisa para equipar a sua máquina. Não esqueça, o melhor está aqui no Bob Motos. Obrigado.